Ônibus do Transcall é incendiado em Vitória. O ataque de criminosos aconteceu durante a tarde na Avenida Leitão da Silva. Os bandidos obrigaram o motorista a parar o coletivo e jogaram gasolina no veículo. A pista foi tomada por uma fumaça que saía de um coletivo municipal de Vitória. É nesse ponto da Avenida Leitão da Silva que por volta das 2h40 da tarde, dois criminosos atearam fogo a um ônibus que fazia a linha 051 sentido Consolação. O motorista, muito assustado, não reagiu. Ele desceu do ônibus e foi quando os criminosos atearam fogo. Mandaram desligar o carro, saí, que eles iam botar fogo aí e botaram fogo aí no carro. Vocês estavam armados? Não, eu não vi arma não. Aí correram lá para o Itararé. Vieram de lá e correram para o Itararé. Eu saí daqui, desci, eles colocaram fogo. Só que quando eles desceram, eu pacatei o extintor aqui, fui lá e apaguei. Já comecei a apagar. Eles vieram e me ajudaram ali. O que os criminosos não contavam é que a poucos metros dali funcionava uma loja de extintores. Funcionários que trabalhavam lá vendo a situação correram com cerca de seis unidades e controlaram o incêndio. Com medo, eles preferiram não gravar entrevista. Por sorte, não havia passageiros na hora do crime. Momentos depois, viaturas de polícia e uma guardição do corpo de bombeiros foram ao local. Esse ataque aconteceu após um confronto no Morro do Macaco, em Vitória. Um suspeito morreu e outro foi baleado após trocarem tiros com a polícia. A quantidade de tiros no alto do Morro do Macaco deixou moradores acuados dentro de casa. A troca de tiros foi entre a equipe do Batalhão de Ações com Cães que se deparou com bandidos armados numa área de mata usada para esconder armas e drogas. No confronto, um criminoso foi morto dentro do morro. Era gerente do tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, a nossa tropa foi recebida a tiros. Houve o revídeo da polícia militar. O indivíduo foi baleado e morto. José Milson de Andrade Lima. O indivíduo tinha mandado de prisão pelo crime de porte ilegal de armas, tráfico de drogas. Com ele, no local onde ele estava, foi apreendida uma pistola, munição, dinheiro, rádios comunicadores e munições. E o outro indivíduo fora daquela localidade, posteriormente ao patrulhamento, também foi preso com drogas. Um outro homem também foi baleado. Foi socorrido para o Hospital Promatre e depois transferido para o antigo São Lucas. A polícia militar foi até lá, fez uma entrevista com ele. Ele falou que estava no Morro do Macaco e, durante alguns momentos, passaram indivíduos armados e atiraram contra ele e foi atingido na perna. Esse indivíduo, inclusive, tem passagens, tem antecedentes criminais, mas na condição dele ali de baleado, com a versão dele, ele vai ser conduzido à delegacia. À tarde, policiais do Batalhão de Operações com Cães estiveram na divisão de homicídios. Durante todo o dia, a região do Morro do Macaco foi vigiada por helicópteros da polícia militar. Em bairros vizinhos, como Taboazeiro, o comércio ficou fechado em toque de recolher. No balanço da operação, drogas apreendidas, balança de precisão, radiocomunicadores e até uma caixa de fogos de artifício. Para a polícia, o ataque ao ônibus na Leitão da Silva pode ter relação com o confronto no Morro. Para evitar novos confrontos, o comando da polícia militar informou que durante toda a noite vai ter policiamento reforçado no Complexo da Penha e no Morro do Macaco. Tudo para evitar que novos ataques aconteçam, uma vez que tudo seria determinado por Marujo e os irmãos Veras. Seria interessante que a população nos ajudasse com o 90 e o 81.